E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos resolver mais um caso de fatoração? Então vamos lá, vamos analisar. Temos aqui o que? Três termos. Se temos três termos, vamos tentar usar a técnica do produto notável. E para usar essa técnica, a gente faz o que? Vamos aí, tirar a raiz quadrada do primeiro, tirar a raiz quadrada do segundo. Do segundo não, do último termo. Desculpa. Quando eu tenho dois números ou dois números e letra grudado, eu posso separar como raiz de 9 vezes raiz de z ao quadrado. E aqui raiz de 16 vezes raiz de a ao quadrado. Raiz de 9 é 3, raiz de z ao quadrado, corto, 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 dá z. Raiz de 16 é 4, raiz de a ao quadrado, corto, 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 dá a. Então é como se eu estivesse montando um produto notável. Aqui tivesse escrito 3z menos 4a ao quadrado. Então essa seria a resposta da minha fatoração. Professor, vamos ver se está certo? Vamos, vamos aplicar o produto notável aqui, a regra prática mesmo. Então eu falo o quadrado do primeiro, 3z ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 3z ao quadrado, fica 3z ao quadrado, 9z ao quadrado, z ao quadrado. Menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Menos 24, az. Mais 4 vezes 4, 16. Elevado a 2a ao quadrado. Bateu com o senunciado? Bateu. Então essa é a nossa resposta correta. Ou seja, essa aqui é a resposta correta. A gente viu pela prova real. Então ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula.